Já estou pronto! Fiz um gol! Socorro! Você ouviu isso? Eu ouvi! Alguém está pedindo ajuda! Vamos lá! Tchau! 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 O grito veio de lá! Cadê a água? Veja, tem alguém ali! Socorro! Socorro! Sereias, precisamos ajudá-las! Achei uma corda! Eu trouxe um balde! Amigos, vejam! Achei uma corda! Achei uma corda! Achei uma corda! Achei uma corda! Vou salvá-las! Estamos descendo o balde para vocês entrarem! Estamos prontas! Vamos subi-las! Só mais um pouquinho! Vamos subi-las! Vamos subi-las! Vamos subi-las! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.